Nós estamos aqui nesse momento na frente da residência oficial do Senado, onde o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, encontra-se reunido com cinco governadores de estados para discutir a dívida desses estados com a União. Então foram convidados para essa reunião o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de São Paulo, Tarcísio de Freitas e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A ideia do presidente do Senado é apresentar um projeto de lei complementar que trate, que solucione de uma vez por toda esse imbróglio das dívidas dos estados que hoje, somando todos os estados devedores, já somam cerca de 740 bilhões de reais. Então, antes dessa reunião aqui, durante a semana passada e outros dias que nós também acompanhamos pela TV Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele estava em tratativas com representantes do governo federal para entrarem em consenso para que esse projeto de lei possa passar no Senado de uma forma mais célebre. E a ideia do presidente, segundo ele informou no dia 25 de junho, em uma coletiva de imprensa, a ideia seria que esse projeto que ele vai apresentar ainda, que vai ser protocolado, possa ser votado antes do recesso parlamentar, agora de julho. E, segundo o próprio Pacheco, o governo se mostrou satisfeito com as propostas que foram apresentadas e quais seriam essas propostas. São três propostas principais para solucionar, para equalizar essas dívidas dos estados. Então, a primeira proposta seria a possibilidade dos estados entregarem ativos dos seus estados, que seriam bens imóveis ou empresas estatais, para o pagamento do saldo dessas dívidas. Essa é a primeira proposta. Uma segunda proposta que está em discussão, que é justamente o que eles devem estar tratando neste momento, nessa reunião, é a redução do indexador de juros. Porque, atualmente, esses juros são cobrados pelo IPCA mais 4% limitado a Selic. Então, a ideia é que parte desses juros, na verdade, seja reinvestido no próprio estado. O governo, inicialmente, tinha dado a proposta, tinha tido a ideia de que esse investimento fosse feito em educação, principalmente na educação profissionalizante. Mas essa ideia foi ampliada e esses investimentos poderão ser feitos não somente na educação, mas também em infraestrutura e em segurança pública. Lembrando que tem que ser investimentos. Esse dinheiro não pode ser usado para custeio dessas áreas, por exemplo. E, por fim, uma terceira proposta é que parte do que seria pago dos juros da dívida seja colocado em um fundo que eles estão chamando de Fundo de Equalização Nacional. Então, 1% dos juros dessa dívida, dos estados devedores, iriam para esse fundo. Só que esse fundo pode ser acessado por todos os estados do país, mesmo aqueles estados que não contribuem diretamente para o fundo, porque não são estados devedores. Então, esse é um fundo que vai ser acessado por todos os estados do Brasil. Então, essas são as três principais propostas que estão em discussão, que possivelmente, ao finalizar essa reunião aqui com os governadores, eles devem informar as linhas finais dessa proposta, para que, de fato, o projeto seja protocolado no Senado e que ele possa ser votado de uma forma mais célere e possa ser encaminhado ainda antes do recesso para a Câmara dos Deputados. Segundo o Rodrigo Pacheco, é uma forma que o governo tem, aceitando esses termos, fazendo esse acordo, fechando esse consenso, é uma forma que o governo federal tem de estimular que os estados efetivamente paguem suas dívidas e que eles possam investir o que seria de juros de dívida dentro do próprio estado, beneficiando, enfim, todos aqueles que estão precisando. Então... E aí